Batalha de slimes, a minha ou a da Juliana? Vamos começar com a bolha, só tem uma tentativa, ai meu deusinho Ó, deu, pelo menos fez E ela ainda segue viva, vai Juliana, você agora Só uma tentativa, Ju Vamos ver como vai Ai Juliana, acho que a sua ganhou, que ódio Mas a minha ainda resistiu, a sua não resistiu muito tempo Agora vamos pro clique, vamos ver qual que tem o clique mais alto Silêncio, ó, a minha Agora a da Juliana Gente, eu não sei qual que teve a clique mais alto, vocês que vão decidir Agora vamos pro flip, ó Olha a minha Agora a da Juliana, vai Juliana Ah, também não tá muito bom É, tá muito bom não, Juliana? Tá sim, olha, a minha estica Ó, quebrou ali Olha isso, Manamu Olha isso aqui Olha isso aqui Agora o último que é aquela bolinha, né gente, que faz, parece um cocôzinho É um cocôzinho Vamos lá Ai, meu deus Olha a minha Aqui, gente, ficou muito linda Fala sério, vai, vai Juliana A minha já tá derretendo, gente Vai, Juliana Ih, acho que a da Juliana não vai dar certo E acho que nessa eu ganhei, Juliana A sua ficou bem estranha Nossa, Juliana Olha a sua Óbvio, eu desmontei a minha Ficou boa Retrato, agora o meu Agora o meu retrato Para, Juliana Meu Deus, certo Botem qual que foi melhor